Música Aí eu fui pra Tirizão e aí na direção passei aí por várias coisas, né? Pela Escola Fábio, pela Escola Normal, pela Escola Romadrão, fui diretor de CEFAM, ser dinheiro de educação indígena na nossa unidade, o Estado só ofereceu uma vez educação indígena em nível de curso normal, né? Então, o CEFAM abrigou 20 indígenas do Estado na formação de professores indígenas e depois, com a extensão do CEFAM, eu fui de uma escola de primeiro ao quinto e aí fiquei 13 anos como diretor de escola de primeiro ao quinto, onde eu me aposentei, tá? O que eu vou falar com vocês? Eu falo que é muito dos meus estudos, mas é muito da minha vivência dentro da escola, trabalhando com as crianças, auxiliando os professores. O nosso tema de hoje, a partir da solicitação da Secretaria, é a gente explorar o que vem a ser o sentido do número e que contribuições, que atividades nós podemos explorar para que as crianças se acopiem da escrita numérica convencional. E aí eu trago aqui também a ideia da comparação numérica convencional. A gente sabe que agora tem mais professores de terceiro ano, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tem crianças no terceiro ano que não se apropriaram da escrita numérica convencional. Então, a gente vai estar falando bastante de que tipo de atividade nós podemos estar trabalhando com essas crianças para elas avançarem. Como eu falo aqui em sentido do número, então, vamos pensar, né? O que vem a ser o sentido do número? E aí, este elemento lá dos Estados Unidos, que trabalha com o ensino da matemática, que ele fala que o sentido do número é uma intuição acerca dos números. E essa intuição, ela vai ser traçada a partir de todos os significados que os números podem ter. E aí vem aquele confronto. Tem gente que fala assim, Ah, mas eu preciso explorar o que é o número, qual é o conceito de um número. E a didática da matemática hoje diz que, na verdade, nos anos iniciais, eu não vou explorar o conceito do número, mas eu vou explorar para que serve o número. E aí eu vou pensar nos centros que se falam ter o sentido do número. Para quem que servem os números naturais? E aqui é importante que sejam propostas as atividades das crianças para favorecer a compreensão das funções sociais do mundo. Então, eu poderia começar com vocês perguntando, quantos professores estão aqui neste momento? É uma atividade que envolve uma contagem, dizer quantos são os elementos aqui. Pode ser que sejam 25. Ah, em torno. Hã? São? São. Então, em torno de 25. Aí eu falo que vem aquela situação sempre, é de um estimar. A BNCC fala, era 25. Aí nós tivermos. Chegaram 5. Ainda bem que chegaram 5, queriam calcular, não, 6. Calcular é mais fácil. Mas para somar 6, eu posso somar 5 e somar 1. 25 mais 6. Ah! Então, eu vou somar 25 mais 5, mais 1, que fica mais fácil. E como é importante toda essa exploração que envolve estratégias de cálculo mental. Às vezes eu pulo a sequência, mas é que a situação já permitiu que a gente aproveitasse isso. E é o que eu digo na sala de aula. Quantas vezes nós temos situações que nos permitem abordar um determinado conteúdo? E vale a pena abordar naquele momento. Quando são meninos, quando são meninos, quando são meninas. E o tempo todo explorar estratégias de contagem, nós vamos estar falando o tempo todo aqui, estratégias de cálculo mental. E tem gente que aprende a fazer cálculo mental por uma iniciativa própria. Mas muitos aprendem vendo outros fazerem e explicando como é que faz. Ah! 25 mais 6. Ah! Você não sabe somar de 5 em 5, não é fácil? Ah! Então, ao invés de somar 6, o que eu faço? Somo 5 e somo 1. 25 mais 5, mais 1. Quantidade de dias desse mês? 30 dias. 30 dias. 1 mais 31. e aí já trouxe alguma consideração. Mas que dia é hoje? Dia 10. De que mês? Do mês de 6. 6 ou o mês de junho. De que ano? Do mês de junho. de 2024. Quer que você seja um professor do terceiro ano, quer que você seja do primeiro, provavelmente isso estava na lousa. Eu sempre falo assim, né? Chego agora numa sala de primeiro ano e eu entro lá e a professora colocou ali a data na lousa e comentou com as crianças. E aí eu falo com as crianças, qual o maior número que você acha que você sabe de ler e escrever? Vai ter criança que vai falar 200. Vai ter criança que vai falar 999. Vai ter criança que vai falar 100. Aí eu falo assim, puxa, mas olha, aqui na sala não tem nada que possa fazer você pensar num número maior que esse. E eu tenho quando eu faço formação e o ambiente da formação na escola, eu sempre gosto de ir numa sala de aula antes e numa sala de primeiro ano e numa sala de segundo ano. A experiência tem mostrado que aquele 2024 ele está ali na lousa e não é mais utilizado. Existe esse registro e morre ali. E aí as crianças parece que eu falo assim, parece que o 2024 é uma data, mas não é um número. E ele ele é ignorado. Né? Por lá. E aí o que que eu posso fazer com as crianças? Olha, você sabe escrever 2024. 2024. E hoje é dia 10. Será que você sabe escrever 2025? Ah, se 2024 se escreve assim, 2025, você troca o 4 pelo 5. E será que você poderia escrever 2010? Olha, a gente faz isso até na última etapa da educação infantil? Não todos, mas tem criança que fala assim, tira o 24 e coloca o 10. Ah, então como é que escreve? 2, 10, 1, ele consegue escrever 2010. Mas se eu tivesse escrito 2010, será que ele conseguiria ler o 2010? De forma geral, não. Então, a gente tem no mundo a atividade da leitura e a gente tem a atividade da escrita. Uma auxilia a outra? Com certeza. uma garante a outra? Tem criança que quando você fala, ela escreve. Mas quando ela vê o número escrito, ela não consegue fazer a leitura. Porque quando você fala, ele tem algumas hipóteses e uma das hipóteses que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje, é aquela baseada na fala. 34. 34. Ah, o 30 me reporta o 3, o 4 me reporta o 4. Ah, então eu posso escrever 34. Mas quando ele tem escrito 34, eu preciso ter trabalhado algumas outras coisas para ele poder fazer a leitura do número 34. e aí a gente fala, às vezes a gente encontra professor que fala assim, ah, eu trabalho os números seguindo a sequência. Então, eu trabalhei os números de 1 a 10, depois eu vou trabalhar de 11 a 20, depois eu vou, né? A experiência tem mostrado que me parece que isso não é razoável, né? Porque os números estão ali. Puxa, você trabalha, está trabalhando a família do 20, mas você pôs aqui na lousa 2024. Não é? E por isso que às vezes ele fica ignorado. E aí tem professor que fala assim, ah, enquanto o meu aluno não souber a família do 20, eu não passo para a família do 30. Puxa, mas ele dá conta de aprender a família do 30, do 40, do 50, do 60, do 70. Por quê? Porque quando você falou 70, você associou ao 7. Você falou 90, você associou ao 9. Quando você falou 20, ele associou a quê? É o pensamento dele. Ele não associa a nada. Ou ele lembra que 20 se escreve com 2, ou ele não consegue escrever 20, 21, 22. Pois não. Em uma situação assim que a gente sempre escreve em relatório, tem dificuldade no raciocínio lógico. Aí você se remete, né? Por exemplo, ali você não vai trabalhando nenhuma ordem, verdade? Você não se entende assim, mas o raciocínio lógico já se está falando ali que a criança antes de se apropriar do valor, leva a ordem, ela pode muito bem já ter esse entendimento, né? De saber lá, por exemplo, 2025, eu tiro 25, foi o 10. Ela está ali já na ordem da unidade, e ela ainda nem teve a unidade dos anos desse entendimento, né? Esse comentário da professora ali é fundamental, fundamental. E depois vai estar no slide até, eu sabia que a letra era isso aí, eu preparei, que eu comecei para a lãs, eu preparei e isso está escrito na unidade. Eu quero no início que a criança se aproprie do número na sua integralidade. Não me interessa quem é o algarismo das unidades, o algarismo das unidades. Quando eu falo assim, não me interessa, não quer dizer que a criança não vai se apropriar do valor posicional, porque a criança entende que de forma geral, que o 34 ele é diferente do 43, mas ele entende isso por causa da posição. Mas você não precisa falar, aqui o algarismo das unidades é 4, aqui o algarismo das unidades é 3. Não, é o número 34, é o número 43. E ele percebe, são diferentes, escrevem com os mesmos dígitos, mas não geram o mesmo número. E isso, crianças bem pequenas, crianças das faixas de 4 para 5 anos, percebem isso e vão se apropriando disso. Mas aqui quando vocês me disseram que hoje era dia 10 do 6, por que que eu coloquei 6 aqui? Porque é referente ao mês de junho. Porque é referente a quê? Ao mês de junho. É o sexto mês do ano. Ao mês de junho e o mês de junho é o sexto mês do ano. Então, aqui, esse 6, ele está usado em uma das funções sociais dos números naturais, que é a função ordinal, a função de ordem. Ah, e o grupo está crescendo, agora já não sei mais, perdi a conta de quantos tem aqui, né? Mas, olha lá, quando eu tinha perguntado quantos professores estão aqui, o número é usado na sua função cardinal, na sua função cardinal, quando eu quero quantidade, eu quero responder a uma coisa de quantos são. O número pode ser usado na sua função ordinal, está indicando uma ordem. O número pode ser usado como um código, né? Placa de carro, número de telefone, o número da sua casa, né? Ah, qual o número da minha casa? Ah, é na Avenida Anchieta, 1540. Quando você chega na Avenida Anchieta, no 1200, você vai saber, ah, é para cá, é para lá, vai dar um referencial. Mas, o importante é a casa 1540. Então, aí, nesse caso, ele é usado enquanto um código. Tá? e a gente tem uma quarta função, que é a função de medida. Vejam, as duas funções que nós mais utilizamos, né, são o número na sua função cardinal e o número na sua função de medida. Mas, eu preciso transitar e organizar atividades que me permitam trabalhar com essas quatro funções. Uma com mais intensidade, uma com menos intensidade, né? Tá certo? E vamos em frente. Agora, eu preciso trabalhar com isso. e eu espero que as crianças se apropriem da escrita numérica profissional, se apropriem do sentido de número. Que atividade eu vou estar propondo para as minhas crianças? Uma atividade que a gente considera fundamental, rodas de recitação de sequências numéricas. Uma criança só aprende a contar se ela memorizar a sequência numérica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quer dizer, é fundamental aprender a recitar. Recitar garante saber contar. Entrou uma criancinha agora de 3 anos aqui. E aí a menina fala assim, ele já sabe contar até 30. E você pergunta para ele? 1, 2, 3, ele chega no 30. Mas quando a gente fala, ele sabe contar, na verdade, ele não sabe contar, ele sabe recitar a sequência numérica. porque aí eu falo para ele assim, vamos contar? 1, 2, 8, 10, ele não vai fazer o uso da sequência domélica, porque ele ainda não associou com a ideia da conta. Ele simplesmente faz uma recitação. mas se ele não souber falar 1, 2, 3, 4, 5, quando ele está lá com 5 para 6 anos, ele não vai saber contar. Ele pode saber recitar até mil, mas ele de repente não sabe contar o que é seja. Porque ele não faz a associação entre as duas coisas. Então, rodas de recitação são fundamentais. Realização de dictados numérico. E o que que de forma geral a gente percebe nos dictados numérico? Que os dictados numérico são muito utilizados enquanto sondagem, mas não são utilizados enquanto atividades que possibilitam que as crianças abram a sua vida. Você pode fazer, vamos fazer um dictado numérico. Tira uma folga. Dita dez números. Recorre. Leva para casa. Corrige. E aí? O que isso fez? Fez mostrar o que eu sei que ela sabe. Fez mostrar o que eu sei que ela não sabe. Auxiliou esta menina na hora a refletir sobre a escrita numérico? Não. Então, eu falo, o dictado de números enquanto uma atividade. Puxa, vamos ditar, por exemplo, 2024. Ah, escrevam 2024. A grande maioria dos alunos, com certeza, vai escrever. Puxa, se você sabe que aqui está escrito 2024, 2024, será que você consegue escrever para mim 3026? Estou pensando lá no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, estou pensando no primeiro, sim. Será que você consegue escrever 3026? Isso aqui é 2000? 3000? Começa com 3. 2026. que auxilia aqui da força agora à tarde. 3026. Aí tem aquele problema. Às vezes, ele pode por 3000, depois 26. E, às vezes, ele pode relacionar olhando 2020, e baixo, e baixo, e baixo, Então, já vamos falar assim, aqui, a gente pode se apoiar na fala. Mas, esta escrita, imediatamente, você fala o 3026, muitos vão falar, ah, o 3026 é parecido com o 2024. Mas, tem alguma coisa diferente? Tem. Esse começa com 2, esse começa com 3. Eu queria a 26. Ah, então, tem muitas crianças que vão conseguir dar conta disso. Mas, talvez, com certeza, se trabalhar dessa forma que você está aprendendo, é capaz que ele nem tenha aquela situação com 3.000 e 3.000 com 26. Ele já vai estar com o que ele percebe e a regularidade que existe. E veja, eu estou ditando 3.026. Porque, se eu ditasse para ele 3.726, eu tenho certeza que muitas crianças aí não dão conta. E, talvez, se não tivesse modelizado antes, vamos dizer assim, ele escreveria do 3.000 decomosto, 1.026. e se apoiando na sala. Exatamente, mais como você já, de certa forma, modelizou, para mostrar uma regularidade. Para mostrar uma regularidade. Por isso, eu não ditei ao acaso, mas, eu estou ditando e, eu fiz este, vamos supor que eu ditei 10 números, este foi o quarto e este foi o quinto. Se eu ditar este como quarto e este como décimo, ele já esqueceu e não faz associação de nenhum corpo. Então, como é importante, no dia a dia, no dia a dia, você colocar data e aproveitar e fazer alguma coisa para este 2024. Fazer alguma coisinha para ele pensar a partir do 2024. de forma geral, os números pares e os números ímpares são trabalhados lá no segundo ano. Mas, independente disso, a brincadeira do par ou ímpar, mesmo crianças que não chegaram no primeiro ano, ela sabe que na hora que faz o dedinho, tem que iniciar por ímpar, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par. Mas, ela não sabe por quê. Ela faz mecanicamente usando cinco. Ele fala cinco é ímpar, mas, ele não faz associação agrupei de dois em dois, sobrou um. Mas, ele sabe a regrinha do jogo do par ou ímpar. E, aí, você pode formalizar. Mas, Janosa, quando que dá par? Quando que dá ímpar? E, as crianças vão memorizando. Quer dizer, como é importante, a gente fazer uma aula de matemática extremamente oral, só que, essa aula de matemática extremamente oral, ela precisa que o professor faça ter visto. Por quê? Eu estou falando, três deu ímpar, cinco deu ímpar, sete deu ímpar. Você está enxergando regularidade? Se eu só falei, tem criança que não enxerga regularidade. precisa do registro, precisa do registro. Está certo? Então, vamos ver. E aí, né? Ah, eu ditei o número setenta e nove. Né? Eu ditei o número setenta e nove. Vamos supor que essa menina aqui escreveu certinho setenta e nove. Mas, ele aqui ainda não escreveu setenta e nove. Ah, vamos discutir como é que escreve setenta e nove. Aí, tem alguém que vai falar. Precisa de dois. Ah, e é setenta e nove. Ah, tem o sete e tem nove. Ele tinha errado na escrita de setenta e nove. Mas, aí, eu falo assim, olha, aqui está setenta e nove. O que que eu posso pedir para ele escrever? Setenta e três. Será que agora você escreve setenta e três? Se eu não tivesse apresentado setenta e nove, estivesse só fazendo um ditado de números, ele errou de setenta e nove, provavelmente ele vai errar no setenta e três. Mas, agora, ele já viu como escreve setenta e nove, e eu falei do setenta e três. Você consegue escrever setenta e três para mim? Ah, agora eu consigo. Como é que é? Ah, é o sete e é o três. Porque ele viu a regularidade. Então, o que eu falo é que muitas vezes a gente faz o ditado de números como uma atividade exclusiva de sondagem. E ela, na verdade, ela precisa ser uma atividade de aprendizagem. E aí, a estratégia que você usa em outra, é diferente. Quando você não entra a sondagem, você não tem nenhuma intervenção. quando você propõe um ditado de números enquanto uma atividade, você vai fazendo intervenção em um processo. Pois é? Isso. 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 Olha o microfone. Onde é o primeiro, maior que 50 e menor que 60, que tem dois algarismos iguais. Para que era isso? Para terceiro ano. a gente tinha dificuldade que é algarismo. Então, qual foi a dificuldade que as crianças dela tiveram? Entenderam o que é algarismo. Dificuldade extremamente natural. A gente fala muito em número. Só que lá no terceiro ano, a gente vai começar a falar em algarismo. E essa terminologia matemática, ela precisa ser garantida na sala de aula. Com o primeiro ano, com o segundo ano, às vezes na metade do segundo ano a gente já começa a falar nos algarismos. Mas, no primeiro ano, eu estava falando, enxerga o número como um todo. E é muito comum, quando a criança fala assim, 28, ela fala assim, ah, mas é um número que tem dois números. e a gente até não corrige, porque nessa faixa etária, ele não dá conta dessa distinção do que é número e do que é algarismo. Porque, veja, quando você fala o número 8, aqui tem 8 pessoas, o 8 é um número ou é um algarismo? É um número formado pelo algarismo 8. Então, número 8, algarismo 8, não tem distinção. Agora, número 20 e os algarismos do número 20, aí tem uma distinção. Ah, então, vamos lá, vocês tiveram dificuldade, eu quero um número que é maior do que 50 e menor do que 60. Muitas vezes é comum usar a palavra dígito, ao invés da gente usar o algarismo, a gente usa a palavra dígito. Às vezes, até no primeiro ano, no segundo ano, eu falo, puxa, olha, o 209, ele tem três dígitos, ele tem três dígitos, e depois eu vou usar a palavra algarismo, ah, ele tem três dígitos, precisa de três lugares. Como no caso, era maior do que 50, menor que 60, as crianças podiam falar, ah, são números com dois dígitos, ah, com dois dígitos, se é maior do que 50 e menor do que 60, tem alguma coisa que você pode falar desse número? maior do que 50, 60, é? Está na família do 50. Está na família que começa por 50. Ah, então, percebi uma regularidade. Está na família, eu também uso muito com as crianças esse termo família, a família do 50, a família do 60, aí tem gente que fala, puxa, mas não é um termo correto no linguajar matemático, mas traz alguma dificuldade para a criança usar esse termo? Não, então eu vejo que não há inconveniente em utilizar. E qual era uma outra condição que estava no texto? Algarismos iguais, quando eu estou usando a palavra dígito, olha, os dígitos tem que ser iguais, então o outro é simples, não tem opção, então eu estava na busca do número 55. E aí a gente fala muito na resolução de problemas na etapa da validação, o que vem a ser a etapa da validação? Achou o resultado, volta para o texto, será que aquele resultado está de acordo com o texto? Um número maior do que 50 e menor do que 60, perfeito? Tem dois algarismos iguais? Dá para pensar em outro? Aí, aquele ali que estava distraído, fala assim, tem outro, professor, 66. Vamos pensar no 66. Vamos valer maior do que 50, menor do que 60. Não. Então, como é importante a gente fazer uma aula de matemática, extremamente real, mas essa aula precisa do registro do professor do quadro, para que o grupo como um todo acompanhe o que nós estamos falando. quadro numérico também, não é? Ah, vou chegar lá. Eu conversei com você, que era para eu falar tá aqui assim, ouça sobre isso. Você tem três coisas. Isso aqui é fundamental. Isso aqui é fundamental. Não é? Mas, olha lá, é fundamental ter o quadro numérico na escola. Na sala, não é na escola, na sala de aula. Porque ele tem que falar a todo momento para dar um paro para o pensamento da criança. Oi? Meu, eles têm alguma... Eu classifiquei Deus que me dá isso, né? Antes para eles ter... Quando eles querem achar o antes e depois eu mando olhar para encontrar o momento no espírito. Isso! Mas, nesse desafio que ela colocou, os meus tiveram dificuldade muito de entender isso aqui. Aí eu fiquei pensando, né? até fiz assim a sequência, coloquei a flechinha do antes e depois e imediatamente antes. Então, eu não consegui enxergar que não foi possível. Então, aqui tem um outro desafio que é que números estão imediatamente antes e imediatamente depois do 104. E por que que é importante essa palavra do imediatamente? Né? Por quê? Quando a gente fala assim, que número que vem antes do 50? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Ah, eu queria que você falasse 49. Não. Você queria que eu falasse, mas ficou claro que só podia ser o 49? não ficou. Então, essa palavra do imediatamente antes, imediatamente depois, ela precisa ser utilizada e muitas vezes a gente não utiliza. E aí, parece aquilo que eu falo, existem alguns termos que para nós são tão naturais que muitas vezes a gente nem explora na sala de aula. E aí eu falo, poxa, por que a criança teve dúvida desse termo? Nessa palavra. Mas essa palavra não é familiar para ele, ela é familiar para mim. Então, imediatamente antes do 140. É o número que na sequência numérica, quando você está recitando, chegou nele o próximo. Então, você pode falar, né? Imediatamente antes ou imediatamente depois. O próximo, imediatamente antes, aquele último antes dele. E aí, isso que é fundamental. Puxa, eu fiz com as minhas crianças hoje e eu percebi que elas não deram significado para essa palavra imediatamente. Então, vamos explorar essa palavra. mas preciso daqui uma semana ou daqui três dias fazer alguma atividade que tenha falado imediatamente. Puxa, vocês lembram? Nós já falamos imediatamente. O que quer dizer imediatamente? Né? Porque, às vezes, você fala assim, imediatamente ele foi ao médico. Ele se sentiu mal e imediatamente foi ao médico. Não tem esse significado do imediatamente aqui. Tem um significado temporal ali na situação. Né? Tá certo? Então, como, às vezes, eu lembro de uma atividade que eu fiz para uma secretaria e eu falava de um elevador e falava da palavra sensorista. E aí, que foi um dilema. As crianças perguntam o que é sensorista? O que é sensorista? Aí, gente, do céu, faz um tempo que eu estava para a cabeça de usar a palavra sensorista. Pensa em Brasil, ou pensa aqui mesmo em Bertrand, quantas crianças vão num lugar que tem elevador? Começa por aí. E se tiver elevador, a onda que vai ter a sensorista de uma parada é difícil. Difícil. então, essa palavra vira um dilema. E aí, você fala, é diferente do texto da língua portuguesa, mas lê-lo todo, esquece a palavra sensorista. Só que o texto matemático, de forma geral, ele é pequenininho. E uma palavra que ele não decifra, gera um desconforto muito grande. o que é a sensorista? É pessoa? É cachorro? É uma saia de elevador? É um clima? Eles esquecem do problema e só você não falar. Exatamente. Tá certo? Então, olha lá, imediatamente antes. Ah, imediatamente depois. Tá? Mas a gente estava falando do quadro numérico. Como é fundamental ter o quadro numérico na sala dela? Fundamental, não é encheite. Agora, vejam, pensa na sua sala e se você tivesse esta disposição e eu pegasse o quadro numérico e colasse ali. Pra quem está aqui tem uma dúvida, olha lá e tudo bem. A minha colega ali está com dúvida ela não enxerga o quadro. Então, ou ela pode levantar e olhar, mas provavelmente ela desiste de utilizar o quadro em coisa com referência. Puxa, tem o quadro numérico em teu lugar razoável pra utilizar, deixa ele ali apoiado atrás do armário. Mas vamos fazer aula de matemática? Traz ele aqui e apoia ele aqui na louça e deixe ele aqui. Porque muitas crianças precisam correr o dedo no quadro numérico pra estar comprando. Quadro numérico tem que ter número. Começa no zão ou começa no índio? Começa onde eu quiser. É um quadro numérico. agora, a experiência tem mostrado que quando as dezenas completas são aquilo que o texto da professora Adélia Lerner fala dos nós, as dezenas completas, quando elas ficam aqui à esquerda, auxilia muito a criança a localizar. Por quê? Eu trabalhei a sequência numérica de 10 em 10. E aí, a criança vem aqui. Ela ainda não sabe localizar tudo, mas ela sabe reproduzir as sequências numéricas. 10, 20, 30, 40, 50. E aí, eu tinha pedido pra você o 57, que foi o que a professora falou, 57 está na família dos 50. Olha, a família dos 50 inteirinha ela está ali. Quando a gente começa no 1, o 10, o 20, o 30 estão aqui. Aí, o 30 está aqui e o 31 está na linha de baixo, vai estar junto com 40. Então, você mistura famílias. Isso, no dia a dia, pode misturar família. Tem nada a ver. Mas, quando você mistura família nos números, pode dar confusão. Pode dar confusão. Então, a gente entende que este quadro numérico, ele é mais interessante. Mais interessante. Mas, não significa que este está correto e o outro está incorreto ou contrário. que o outro está correto e este está incorreto. Mas, eu prefiro este. Tá? Então, a terra vai estar muito grande. Você pode, por exemplo, fazer o quadro da família do 300. E o do 300, por exemplo. porque se você se apropria da família do 300, ele se apropria do 400, do 600, do 700, porque existe a regularidade em todos os eles. Então, você pode colocar. O cuidado que eu acho que tem que ter é que a gente tem ex-banas que estão aqui e assim, e aí vem 99, e aí ele põe uma linha aqui embaixo, e aí já vem 100, 200, 300, e aí a criança acha que depois do 100, menos 200. eu recomendo assim, se tiver esse banner na sua escola, coloque aquela porque ela não auxilia, não só não auxilia, como ela agrava, ela agrava. E aí eu sugiro este quadro aqui eu fiz até aqui, mas você pode fazer em outras colunas aqui, eu tenho aquele e tenho este, e neste, ó, vamos contar de 10 em 10 até 100? Ó, estou trabalhando com os nossos, com as dezenas completas até chegar no 100, que é a primeira centena completa, então também é um nó. E, ó, eu pus aqui e não dei continuidade aqui embaixo, se eu desse continuidade aqui embaixo, na hora da contagem eu ia fazer 80, 90, 100, 200, como é comum as crianças fazerem isso, ah, vamos contar de 10 em 10, se a gente conta só até 100, 100, dozenas, estamos contando de 10 em 10, depois do 100, quem vem? 110, 120, 130, eu preciso ir variando essas recitações da sequência numérica, olha, e de 100, 200, 300, 400, não é? Ah, a criança aprendeu a recitar, mas será que ela consegue localizar o número? olha, vai lá para mim e mostra onde está o 500, ah, eu sei que o 500 está em algum lugar aqui, mas eu esqueci onde ele está, então vamos recitar, 100, 200, 300, 400, 500, 500, 700, 600, 7, vixi, não acho 500, olha, tem uma outra maneira de falar 500, 500, de forma geral, a gente fala 500, mas está errado falar 500? Não, está correto, mas não é convencional nesse caso, está perfeitamente hoje, e a gente lembra que alguns números eu tenho que memorizar como é escrito, porque alguns números me dão muita clareza de como eu o escrevo, 700 tem a ver com o 7 e 500 tem a ver com o que? Né? Ah, o número 11, o número 12, se a criança não aprende como é que escreve 11, não adianta ficar falando 11, 11, 11, para ele não faz nenhuma associação com os algoritmos. Eu lembro que eu tinha um menino que quando chegou o número comigo, ele falava assim, professor, eu sei contar até mesmo, para saber o que eu sei, que todo dia quando eu saio do meu pai, ele fica contando os passos e pede para eu ficar contando os passos junto com ele. E aí ele se apropriou da sequência numérica até mim. E aí um dia eu estava fazendo uma escrita numérica com ele e pedi para ele escrever o número 120. E aí ele falava assim, 100, 100, cento. Eu não sei como começa o centro. Porque o centro não trazia para ele a ideia do mundo. Não trazia. Está certo? Então, como a gente precisa estar atento a isso e explorar isso. Não é que a criança não sabe. Essas são algumas coisas que são mais difíceis que as outras. e se eu não visitá-las com mais frequência, criança não dá conta de se apropriar disso. Tá? Com a importância do quadro numérico. Quando eu mostro esse quadro numérico, muitas vezes vem me questionar muito assim. Eu não gostei de um quadro numérico porque você começou com as unidades, com as dezenas e com as centenas. Olha, pensou, minha filha, é palmeirense, é contra a ideia de corinthian. O corinthian pensa numa coisa que palmeirense discorda daquela ideia. Mas vejam, o que eu falei, como é importante enxergar o número todo, depois nós vamos trabalhar a ideia da unidade, da dezena, da centena. Então, não tem nenhum inconveniente que as unidades estão à esquerda, as dezenas ao meio, as centenas depois. Porque eu não estou escrevendo os números pensando no algarismo da unidade, no algarismo, eu estou pensando no número como estou lá, devido a ter alguns estágios de números. Tá? E aqui eu faço esse comentário. é importante colocar em disposição dos estudantes quadros numéricos. E aqui só fiz essa citação. Pode ser de 0 a 29? Pode ser de 1 a 100? Agora, o que eu acho que não cabe é, numa turma de primeiro ano, você entra na sala e só tem os algarismos de 0 a 9. E aí, tudo bem, ele vai olhar e saber a escrita dos algarismos. Mas isso, dá apoio para mais alguma coisa? Não dá, é muito pouco ter só isso no ambiente da sala de aula. Saindo aqui, eu e a Bárbara vamos em todas as salas imediatamente para ver que imediatamente, que é para não dar tempo de correr atrás. Tá certo? Então, vamos lá. Só para ver uma habilidade também, esse ser enovoado aqui, nesta habilidade do primeiro ano, olha lá, tem isso, utilizar ovos naturais como indicador de quantidade cardinal ou de ordem ordinal e reconhecer situações em que os números não indicam nem contagem nem ordem, mas sim são unicórdias. Isso aparece numa habilidade do primeiro ano, não aparece mais. Puxa, então significa que isso aí é só para usar no primeiro ano? Não, precisa explorar no primeiro ano, precisa explorar no primeiro ano, né? Mas enquanto habilidade, para eu fazer lá o registro, apareceu lá no primeiro ano só, né? Mas eu preciso garantir, porque aquilo é uma habilidade. Se eu faço algumas atividades, será que eu, necessariamente, eu consigo garantir o desenvolvimento daquela habilidade? então eu preciso fazer várias atividades para eu garantir a construção do conhecimento sobre aquela habilidade. Né? Tá? Agora vamos pensar um pouquinho na comparação de números. E aqui eu falo, né? As crianças constroem critérios para comparar números, que a professora aqui colocou, mas eu estou colocando aqui na comparação, mas também vai na escrita. Olha, muito antes de compreender a existência de centenas, dezenas e unidades. Ela não se algariza de unidades, algariza de centenas, aquele número da centena, mas ela elabora um critério, um hipótese para comparar números. Né? E aí eu vou pular essas partes que eu falei com a professora Bárbara. Esse material vai estar à disposição. Tem vários comentários ali, mas o nosso tempo não é suficiente para a gente ver tudo. Então, algumas coisas que eu entendi de mais intensas, mas achei que eu não deveria tirar da apresentação. Né? O nosso vídeo, o som da machina, né? Mas vai dar, a gente vai dar conta um dia ouvir a gente vai conseguir ouvir a gente. Então, veja, eu agora vou discutir uma série de coisas com vocês a partir de pequenos vídeos que eu fazia com as crianças da escola que eu trabalhava na área. e esses vídeos eu utilizava nos HTPCs. Ah, eu ia discutir escrita numérica. Pegava algumas crianças, fazia alguns vídeos sobre escrita numérica. Para que isso? Para mostrar para o professor, olha, o Matheus é aluno da nossa escola de 2012 de 2012 e olha como é que ele está pensando. Né? Tem muitas vezes gente, ah, mas olha, esse é o aluno do professor de Fran, como será que ele escolheu e tal? E fica sempre aquela dúvida, ah, é um outro aluno, meu aluno não consegue isso. Tá? Então, a gente vai ver, ó, esse menininho aqui, esse vídeo foi gravado em começo de março e as aulas tinham começado na metade de fevereiro. Ele praticamente tinha chegado na escola. Então, vamos ver os números que eu vou ditar e as intervenções que eu vou fazer. e as aulas Eu vou escrever o número 18 para você. 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 Por isso que depois eu falei 18, 19. Mas quando eu falei, vamos escrever o 19. Ele falou, não sei não. E aí, o que eu fiz? Eu não falei para ele, vou escrever o 19 para você. Eu falei, vou escrever o 18. Podia ter sugerido o outro? O 17. Podia ter sugerido o 15? Não. Porque o 15 não ia ter a regularidade da fala. Então, eu quis fazer para ele um outro número que ele pudesse olhar a regularidade e associar. Por isso que eu falei, eu vou escrever para você o 18. Puxa, mas quando eu falei 18, ele imediatamente falou? 18 é o 100. É o 1 e o 8. E aí eu retomei. Ah, então se você sabe quem é o 18, será que você sabe o 19? E ele escreve o 19 tranquilamente. Por isso que eu falo que o ditado de números, enquanto atividade, permite uma reflexão muito maior do que quando você está só no movimento da sondagem. E, muitas vezes, o ditado de número não é uma atividade frequente. Ela só acontece quando vem a sondagem. E a gente não vê a riqueza que essa atividade proporciona no dia a dia. Então, precisamos garantir que o ditado de número é uma sequência. E, se você não vai fazer o que quiser, faz a lousa. Olha, no início da aula. Hoje é dia 23. Como é que escreve 23, gente? Ah, o 23. Coloca aqui. Não precisou eles preencherem o caderno e tchau. Ah, se 23 é assim, como é que é 28? Todo dia você pode pegar e fazer uma atividade breve, utilizando a escrita numérico e reflexão sobre essa escrita. Oi? Oi? Tem um caso ali que foi praticamente um estudo que você fez, né? No laboratório. Um aluno. Agora, se você fosse aplicar isso com 30, 35 alunos, como você faria intervenção? Coletiva, na lousa? Olha, sempre vem isso, né? Eu não estou numa exposição de uma aula. Por que que eu estou com uma criança? Tinha um pequeno celular, na verdade era uma câmera pequenininha e eu precisava gravar como é que essa criança pensa. Então, eu precisava fazer entrevista. Porque no ambiente da sala de aula, se eu falasse, ah, vamos escrever o 18, eu estou aqui mirando ela, achando que ela vai falar alguma coisa interessante, mas é ela que fala. E aí eu perco isso, né? Mas na sala de aula, é isso que a professora fala, puxa, mas e na sala de aula? Aqui você, porque, veja, aqui eu estou olhando especificamente o pensamento dessa criança. Mas na sala de aula eu acho que o compartilhar, né? Fazer aqui em grupo, né? É que em sala de aula eu acho que é isso, né? É, eles perguntam, aqueles que sabem, não dão chance dos outros pensarem, dos outros, a seus sinais, entendeu? Porque tu ainda pergunta, às vezes, não é quando tu fala assim, Maria, quanto que é 12 mais 12? Maria. Aí o Pedro responde lá. Eu perguntei para Maria. Entendeu? Não dá tempo. Quando a gente faz para esse grupo, a gente não vê, você vai em grupos, ou faz as lutas, e a gente não vai observar um grupo de um dia, outro grupo de outro, a mesma coisa não é do número. Você vai fazer atividade, naquele dia você vai observar aquele grupo, no outro dia você vai observar o outro. É a mesma coisa, é a mesma coisa. A saudade é desliga, a saudade é do mundo, é do sério. Sim, eu estou falando mais em termos, eu estou falando na humanidade, de tal. Ah, sim, sim, sim. Não tem outra coisa. Eu pergunto muito, no dia a dia. É, eu pergunto muito, tu fala um nome específico, não é isso? Não, 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 não. Mas tem um grande específico, não é? Não, 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 no dia a dia, quando você faz atividade de escrita, quando não avançar, a cópia de escrita, a gente também tem que ter feito a sondagem, observar a sondagem, e a partir da lei a gente dá atividade, observa como a aluna está avançando e faz as perguntas, não é? A gente não faz as intervenções, a gente faz isso todos os dias, pelo menos com alfabetização, só assim, assim, enquanto o curso vem do mesmo jeito, né? Só que você não vai fazer individualzinho, ali todos os dias com a mesma criança, você vai fazer pequenos grupos, uma vez, uma vez a cada dia da semana, você vai vendo a sua criança, né? Que grande, né? Ou, às vezes, quando a gente vai fazer a sondagem de escrita, a gente também não dá uma atividade de criança, mas patronina, pra gente chamar ele sozinho de fazer a sondagem, a mesma coisa, lá de matemática, a gente tem que chamar a gente virtual e fazer essa observação, né? De avançar, de avançar, de avançar, ou se não, usar as dúvidas produtivas, do mesmo jeito que a gente faz, lá no futuro, ele faz produtivo, e muitas vezes a gente pode fazer, vamos colocar a construção de quartetos na sala, né? E aí eu falo, ó, vocês vão escrever esse número pra mim, mas ninguém vai falar, mas vocês podem discutir nos quartetos, ah, nos quartetos pode, né? É uma questão da gestão da sala, que aí vai muito de você com a sua sala, né? E muitas vezes, depois, começa a fazer aquela negociação, olha, temos momentos pra falar, não é? Puxa, então espera um pouquinho, vamos deixar todo mundo pensar, depois a gente fala. Não é fácil administrar isso, mas você vai negociando essa administração com as crianças, né? Então, aqui, ó, só vimos aí um pouquinho. Se eu tiver uma oportunidade de um outro momento com vocês, eu vou trazer uma atividade, que eu estou fazendo essa escrita no médico, eu estou fazendo como uma sala do primeiro ano, na primeira semana, e estou usando exatamente o ano, né? Então, eu quero ver, né, a criança acabou de chegar no primeiro ano. Vamos ver se ela vai dar conta de fazer essas associações, né? E agora, ó, de novo, aqui, ó, 22. E aí, ó, 22. Então, ó, o Mateus, ele sabe registrar todos os alcanismos. Alguns números, alguns números, ele sabe escrever. Na hora que eu falei 12, ele escreveu com transgrediridade 12. Quando eu volto depois, num outro momento, pra ele ler o 12, ele não graça. Então, ao mesmo tempo que eu preciso fazer atividade de escrita, eu preciso fazer atividade de diretura. Pedir pra ele escrever o 31. Ele não deu conta. Ah, é o 1 e 1. Ah, é o 1 e 2. Então, veja, número pequeno, que até poderia estar no calendário, ele não dá conta de escrever. E aí, de novo, eu falo, não vou escrever o 31, vou escrever este aqui. E aí, escrevi, escrevi 34. E ele fala 24. Então, ele não domina a leitura de números pequenos. Tá? Isso, ó lá. Comecinho de março. No mesmo dia, no mesmo dia, eu vou fazer com ele esta atividade. Atividade de comparação. Ora, os números que eu vou usar aqui com ele, do que vocês observaram no primeiro vídeo, vocês acham que ele vai dar conta de ler esses números? Acho que alguns, acho que sim. Hã? Alguns. Alguns. Mas, provavelmente, quase nenhum. Pelo que a gente viu ali, ler esses números, ele não vai dar conta. Mas, será que ele vai dar conta de comparar? Vamos ver as hipóteses que ele utiliza para comparar. Hã? 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 Eu não vou ficar falando de organismos ambientais, eu vou pensar no número, né? E vamos ver como é que o Macheus se vira para fazer esta comparação. Será que esses números que eu escrevi, eu escrevi não, será que eu escolhi aleatoriamente ou será que eu pensei em alguma coisa? Olha os dois primeiros ali, cada um com dois algarismos. Mas como é que eu utilizei esses algarismos? Tem o menor. Tem o menor e o que eu coloquei no menor? O menor. O nosso. No menor eu coloquei o nosso, que é o maior algarismo. Para ver se ele associa com isso. Porque podia ser que ele falasse assim, ah, esse é maior, por quê? Porque tem o 9. E não olhasse o número como um todo, né? Então, não foi escolhido aleatoriamente, tá? A mesma coisa no 74 e no 39. O menor tem o 9. E depois eu pus três algarismos e dois algarismos. E o que que eu fiz com os de três algarismos? Peguei os menores, para ver, né? Se eu consigo enxergar, se importa se isso que ele utiliza. Se eu consigo enxergar, se eu consigo enxergar, se eu consigo enxergar. Se eu consigo enxergar, se eu consigo enxergar. Eu não vou escolher esses números para você. Você sabe que esse número é esse? É só isso. Esse é o 29. E é o número a bebida. Oito e três. 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 Quantas coisas são maiores? Oito. Quantos acham que isso é maior? Oito e três. Para você ter dois outros, se não fornecer um número. Então, veja. Eu escrevi os números e eu cometi uma graça de eu ler. Eu pedi que ele lê. Se ele leu errado, eu fiz a leitura correta. Como eu conheço o Mateus, conheci o Mateus naquela época. O Mateus, ele sabia a sequência numérica. Então, como ele percebeu? Ah, é o... O 29, o 83, ele fala, este é maior. Por que que é maior? Porque ele até olha e tenta lembrar a fala. Ah, ele é o 83. Ele se baseou, agora não na escrita, mas na sequência numérica que ele conhece. Então, agora eu não comento a trabalho e falo assim, eu vou escrever dois números, mas não vou ler. Eu queria que ele fizesse a comparação do jeito que ele ensina. E aí, eu vou escrever dois números, mas na sequência numérica que ele ensina. E aí, eu vou escrever dois números, mas na sequência numérica que ele ensina. Então, ó, aqui fica muito claro, né? Olha lá, este aqui, ele não sabe ele, mas ele fala. Este tem o 7 e este tem o 3. Então, é uma das hipóteses que eu tenho agora. Quando o número tem a mesma quantidade de algarismos, ele pode ser mesmo. Não interessa pelo algarismo das decenas. Então, ele é um ponto. E quando tem o 3 e tem o 2, imediatamente ele fala. Quanto mais algarismos, maior o número. Ah, este tem 3, ele é maior. E mesmo tendo os algarismos menores. Então, isso é super importante para as crianças também se apropriarem da escrita numérica convencional. E aqui eu só coloco isso, né? Algumas hipóteses que as crianças podem formular. A quantidade de algarismos, quer dizer, quanto mais algarismos, maior o número. E se tiver a mesma quantidade, o primeiro algarismo é o quilômetro. Depois nós vamos discutir o que isso importa. É uma hipóteses que a criança trabalha. E o que isso me traz de contribuição. Tá? Aí vai ter uma série de coisas no slide. Depois vocês podem olhar um pouquinho mais. E de novo volta a esse plano. O critério de comparação funciona ainda quando elas não conhecem a denominação moral. E aí ficou muito claro nesse vídeo do Matheus. Ele não sabe falar os números, aqueles números que eu coloco. Sabe alguns. Mas ele não sabe a quê. Mas isso não o impede de contar. Tá? E aí é aquilo que eu falo, né? Às vezes no dia a dia, puxa, essa criança aqui, ela não me dá conta porque ela ainda não está alfabetizada. Ela não está alfabetizada na língua. Mas ela pode avançar no conhecimento matemático. E vamos avançar no conhecimento matemático. E você vai batalhar na questão da alfabetização. Né? Mas o fato dele não estar alfabetizado, ele vai sentar junto com este. Esse aqui vai fazer a leitura do problema. E ele pensa no problema, mas ele não sabe ler o problema e precisou da ajuda dela. Mas ele dá conta de pensar matematicamente sobre aquilo. O Matheus era uma criança que a professora se preocupava muito com a questão da alfabetização. E ela falava, é impressionante como ele avança na matemática e ele não está avançando na língua. Mas não significa que você vai segurar a matemática e ele não avança na língua. Não. Vai embora com a matemática e vai batalhando na língua. Né? Tá certo? E vamos lá. Olha agora, aquele vídeo que estava lá no comecinho de março. Esse vídeo aqui está no comecinho de março. Um tempo curto. Um tempo curto. Olha os números que eu vou propor para o Matheus escrever. E vamos ver como é que o Matheus vai se virar agora, em dois meses. Ele foi trabalhar... A sequência é no médio, eu disse que ele já dominava. Ele foi trabalhado no quadro médio, ele foi trabalhado no indicado de números, ele foi trabalhado em situações de contagem. E vamos ver agora como é que ele está na escrita destes números. E vamos ver agora como é que ele está na escrita. E vamos ver agora como é que ele está na escrita. E vamos ver agora como é que ele está na escrita. E vamos ver agora como é que ele está na escrita. E vamos ver agora como é que ele está na escrita. E vamos ver agora como é que ele está na escrita. E vamos ver agora como é que ele está na escrita. E vamos ver agora como é que ele está na escrita. E vamos ver agora como é que ele está na escrita. E vamos ver agora como é que ele está na escrita. E vamos ver agora como é que ele está na escrita. O que é isso? O que é isso? Olha os números que eu propus E olha como eu propus 100, 200 207 Quando ele foi para o 207 O que ele fez? 207 Para lembrar A família de 200 Usa 3 Eu falei isso para ele Vamos escrever de novo? Ele escreve certinho E o que eu faço na continuidade? Olha os dois números que eu faço Na continuidade Com o zero intermediário Que era uma regularidade forte Oitocentos e quatro Novecentos e um Se eu tivesse ditado para ele Oitocentos e cinquenta e quatro Não sei A gente vai escrever naquele momento Podia ser que ele não desse conta Mas ele se apoiou no 207 Para escrever o 204 Para escrever o novecentos e um Olha, está lá no primeiro ano No comecinho de maio E ele está se apropriando de números Com três Então está isso Está certo? Então por isso que eu falo Olha Ah, de repente Puxa Eu no primeiro ano Eu vou trabalhar só de um a 100 Não Posso trabalhar muito mais Mas é um vai e bem Não é que você trabalhou a família de 300 Que você garantiu a família do 20 Mas apareceu alguma coisa Que você pode explorar a família do 300 E vamos voltar para a família do 20 Como é que escreve 20? Ah, começa com 2 Como é que escreve 100? Começa com 1 Está certo? É um movimento de vai e vem Olha De modo geral A apropriação da escrita convencional Não segue a ordem da série do PN Eu sei escrever em 2024 Mas eu não sei escrever em 2020 Eu exploro aqui o que eu já sei E avanço E vou Indo atrás daquilo que eu não sei Segundo a professora Bélia Lerga As crianças manipulam Em primeiro lugar A escrita dos nós A professora Bárbara me falou A professora Bárbara me falou Olha, a gente Estou com ela Na questão dos nossos O que que vem a ser os nossos? Que a professora Bélia Lerga Fala e que a gente usa De forma geral O que que são os nossos? Os números terminados de inverno Mas de forma geral As dezenas completas As centenas completas Então as dezenas completas Aquilo que estava naquele termo do quarto Dez, vinte, treinta, quarenta, cinquenta As centenas completas Cem, duzentos, trezentos, quarenta Eu quero que as crianças Saibam recitar E saibam identificar esses números As unidades de milhar Um mil, dois mil, três mil, quatro mil Assim por diante Tá? Agora vem Olha lá Esse vídeo Também em maio E uma menininha Que vai fazer Seis anos Tá? E aí nós vamos fazer um detalhe de números Com ela também E vamos observar Os números Que eu dito E os comentários Que ela faz Então, o que é que se chama? Eu não, eu não, você sabe Quanto era assim? De quanto era a dezenas? Então Um 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 De que nível é Ah De seis Do seis Do seis Do seis Do seis Do seis Do seis Dos Luís Algo Dia Seis Do seis Doe seis Do mesmo E o do seis Do mesmo É um Do mesmo É Está Ah, eu não tenho 15 anos. E você sabe se eu não tenho 15? Sim. E você sabe se eu não tenho 26? Sim. Nossa menina, você não tem outra. Você sabe se eu não tenho 34? Você sabe se eu não tenho 15? E o 47? Gostoso. Agora, o que você assistiu? Se você quiser levar? Não, 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 não. Não, 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 não Agora eu vou escrever e vou pedir a leitura. 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 Vamos ver até aqui. O que dá para perceber aí dos conhecimentos da Jeová? Ela é muito sabida. Está se apropriando muito bem da escrita numérica. E olha a importância de dar voz para a criança fazer o comentário do que ela pensa. Isso tem que ser uma prática. A criança tem que aprender. É uma habilidade que eu espero é que a criança consiga argumentar sobre as suas ideias. E para ela poder argumentar eu tenho que criar um ambiente na sala de aula que propicia. E ela vai falar uma besteira, ela vai falar uma coisa errada. Vamos trabalhar esse erro com naturalidade. E vamos discutir o que é que está de positivo e o que está de negativo. Olha, até aqui ela conseguiu. Mas aqui ela vamos ter um engano. Vamos discutir esse engano? Pois não. É uma mulher que não é uma pessoa que me passou nas crianças, principalmente na matemática. Porque eu tive muita dificuldade. Simplesmente não tinha sempre professores que tivessem essa chance de falar sobre raciocínio. E é interessante porque ouvir o raciocínio da criança é muito interessante. Porque ela não chega a uma forma numérica. Essa menina, ela não gostou direitinho o raciocínio para o raciocínio, né? Em relação a uma quantidade, aos algoritmos, mas ela fez ali o raciocínio dela. Ela achou que um era maior e o outro era menor, né? Isso é muito interessante. Eu tenho essa prática de fazer, né? Mas se a gente conhece na prova, por exemplo, você vai na prova, né? E tem que dar um resultado do X. E aí eu falo para as crianças assim, então coloquem de que forma você chegou a esse resultado. Porque eu vejo que as crianças colocam o resultado, mas elas falam, não faz, não faz, não faz, né? Mas eu falo assim, coloca, porque é importante, porque depois, na hora da gente comentar sobre a prova, eu quero saber como você chegou a esse resultado. Então, eles fizeram essa última prova, por exemplo, e já colocaram a prova que eles chegaram no resultado. Teve criança, por exemplo, que fez toda a contagem, mas na hora do resultado, dando a prova, ele não colocou. Mas eu considerei, porque ele fez toda a contagem. E ali está, está no resultado. Então, como é que é que é? Está vendo? Algo que é na pressa, deixou de colocar. Então, ela é o que você falou. É muito interessante. Eu vou trabalhar e ficar ouvindo também, né? Não é aquela criança que chegou aqui nessa tarde. Cada vez mais a gente percebe, por exemplo, eu vou estudar para um novo curso. Então, na hora de você estudar matemática, você percebe lá os professores falando, né? Ó, hoje tem essa forma de você chegar numa equação, mas também tem essa forma. O que é que é que é uma forma? Antigamente era assim, você faça, tem que dar aquele resultado, é a mesma forma. Não existe outra. Então, a gente não pode mais, né? A gente tem que as crianças que são mesmas. Hoje nós vamos para a BNCC. A BNCC vai citar, em todos os currículos, as estratégias pessoais. As estratégias pessoais. Então, o que significa? Pode ter várias maneiras. E se pode ter várias maneiras, eu preciso me familiarizar com algumas. E aí é que eu falo. Tem várias maneiras. Tem uma mais fácil do que a outra. Mas eu, como professor, nunca posso fazer o ranking. Ela veio e fez desse jeito. Ela veio e fez desse jeito. Eu, como professor, não posso falar assim. Qual é o melhor? Olha, qual você mais gostou? Ah, eu gostei do jeito dela. Ah, eu gostei do jeito dela. Mas qual é melhor? Os dois são melhores. Os dois são bons. Se eu tiver que fazer um próximo parecido, eu prefiro este. Porque gasta menos tempo. Cada um vai fazer o seu julgamento. Mas não posso eu, como professor, fazer o julgamento. Na hora que eu falo assim. Olha, este aqui. Vocês viram? Ela vem rapidinho. Vocês viram como ela demora para fazer isso? O que as crianças vão entender? Tem que fazer isso. Não importa que este está certo. Tem que fazer neste. Você está dando indicação de que deve fazer assim. E o que a professora coloca é o que eu acredito que quase a totalidade de nós vivenciamos enquanto alunos. Existe uma maneira e eu quero que vocês façam dessa maneira. Então, isso eu acho que hoje em dia a gente tem se modificado. Tem percebido que eu preciso valorizar as primeiras estratégias. Mas eu também preciso tomar um cuidado de muitas vezes que a gente fica desesperado por um tempo e a gente passa uma atividade na sala e quando vai fazer a correção, a gente já quer apresentar a maneira certa. E muitas vezes, como professor, acaba não propositalmente, mas a gente acaba tendo esse comportamento e a gente precisa se policiar. Eu tive um ano que eu conversei com cinco professores da escola, falei assim, na verdade eu conversei com vários, mas cinco aceitados. Eu quero gravar um pedacinho de uma aula sua e aí eu vou transcrever essa sua aula e você vai ver o vídeo. E depois eu vou sentar com você para nós discutirmos como você enxergou a sua aula e eu vou colocar como eu enxerguei a sua aula. Porque muitas vezes o que acontece? O coordenador vai para a sala, o coordenador observa e faz a devolutiva. Mas muitas vezes o professor não percebe que ele agiu de uma determinada maneira. E aí, uma das professoras fala assim, quando eu vou fazer a devolutiva e a discussão com ela, ela fala assim, eu percebi que eu chamo muito duas crianças. E são as crianças que eu sei que vão dar a resposta correta. Só que na minha ação, eu nunca tinha dado conta de que eu tinha esse procedimento. Mas na hora que eu assisti o vídeo, eu vi que eu agia dessa forma. Eu não concordo, mas efetivamente agia desse jeito. E eu preciso me policiar para não agir assim. Então, como é interessante isso, como é interessante. Eu falo, não quer que a coordenação que grave, pega lá o seu celular, põe na sala e grava um pouquinho da sua aula. Só para se dar um susto. Número 15, número familiar para Giovana. A gente estava falando do dia 15, mas ela fala, é a idade da minha irmã. Eu sei escrever, por que eu sei? Porque provavelmente teve a festa de aniversário da menina e o número 15 estava lá. Então, ela fala, a minha irmã tem 15 anos, mas o fato da irmã ter 15, não significaria que ela saberia escrever o 15. Mas teve situação que o 15 foi usado. Então, o 15 para ela é tranquilo. Viram que ela escreveu vários outros números. Tem gente que fica ali no desconforto da escrita do 4. Ah, ela não usa o traçado correto na escrita do 4. E aí eu sempre coloco assim. Nós vamos, daqui a pouquinho, colocar de novo a projeção da escrita. O jeito que ela escreveu o 4, ela entende? E vocês conseguirem entender? Então, eu acho que isso que é importante. Se ela entendeu, e eu também consegui entender, está perfeito que ela faça o 4 assim. Eu poderia trabalhar com ela a escrita do 4, se ela escreve de um jeito que ela entende, mas ninguém mais entende. Todo mundo fica com dúvida quem é aquele. Ah, então, precisamos trabalhar a escrita do 4. Hoje de manhã, uma professora falou assim. Ah, eu leio o Berkino Ciflano. A minha professora de metodologia de matemática, ela falava que não se corta o 7. E eu absorvi aquilo e não corta o 7. Agora, eu estou com uma turminha agora, que toda vez que eu não corto o 7, eles falam assim. Professora, tem que cortar o 7. E aí o comentário dela foi assim. Corta o 7 ou não corta o 7? Então, veja, muitas vezes, da forma como você escreve o 7, pode gerar dúvida se é o 7 ou se é o 1. Quando você corta o 7, fica claro? Então, corta o 7. Pronto, acabou o dilema. Ah, eu não gosto. Ah, eu não gosto. Mas, se ficar claro para todo mundo, corta o 7 e põe o sinal. Né? Tá certo? Eu tenho, às vezes, eu, quando vou escrever o 2, Às vezes, eu escrevo o 2 assim. Às vezes, eu escrevo o 2 assim. Eu tenho uma gravação com o menininho, que ele fala assim. Não é assim que escrevo o 2. A minha professora, e ele estava se referindo à professora da educação infantil, que ele tinha acabado de chegar no primeiro ano, e ele fala assim. A minha professora diz que tem que ter a voltinha. Ele diz esse termo. Tem que ter a voltinha. Ah, então, tá bom. Então, agora, eu vou escrever com você o 2 assim. É pra dizer assim, por exemplo, né? A letra cursiva e a letra bastão. Na letra cursiva, tem a voltinha. Na letra bastão, né? E quando eles pegam o homebook, por exemplo, tem o 7 que não é cortado e tem o 2 daquele jeito, né? Então, por isso que é interessante também apresentar de uma maneira e apresentar a outra. Mas, olha, ele estava lá com 6 anos, acabou de chegar na escola. Ah, o 2 tem que ter voltinha. Então, tá bom. Olha, mas de vez em quando eu vou colocar o 2 daquele jeito. Você entende que é o 2? Ah, eu entendo. Mas eu não escrevo o 2 assim. Sem problema. Mas não gerou dúvida da escrita, né? Agora, olha, eu falei assim. Você sabe escrever 2012? O que ela falou? Fácil. Porque ela estava no ano de 2012. Então, todo dia a professora me perguntou na lousa em 2012. Então, aí o que eu pedi? 2013. Também é fácil. 2018. Também é fácil. De novo, regularidade esporte. Agora eu vou para o 2000. Nós vamos ver que vai dar um embaixo. Tá? Então, olha como ela vai escrever o 2000. Também é fácil. Também é fácil. Obrigado. 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 Tem coisa que a criança pode fazer associação, tem coisa que ela não dá conta ainda. O número de dois mil é muito grande, a gente não sabe, eu vou escrever para você. Mas ó, escrevi dois mil, quando eu fiz três mil, agora é fácil. E sete mil? É fácil também. Ela consegue escrever isto hoje, segunda-feira. Terça-feira, eu vou começar um ditado com ela em dois mil? Eu acho que não, porque eu acho que ela não vai dar conta. Mas se eu falar assim, lembra como escreve dois mil? Olha lá, vamos escrever os dois mil. Será que você escreve dois mil? Com certeza. Ela vai escrever, mas o tempo todo fazendo associações, fazendo associações. e ela vai ampliando o campo no médico. E isso é fantástico, porque as crianças lá no primeiro ano falam assim, eu não sabia que eu já sei escrever números tão grandes. Eu achei que eu só sabia escrever até o quarenta. E olha o quanto eu estou escrevendo. E eles vão ampliando. Então, todo dia, colocou a data, explora alguma coisa. Porque a gente vê que aquele dois mil e vinte e quatro, parece que não é um número. Ele escreveu ali na data e morreu. Muitas vezes a gente até escreve a data e nem fala com as crianças a data. Já abre lá a rosa, põe a data e nem explora aquilo. Ele registra no caderno, mas nem você nem ele, não faz nenhum uso desse número para avançar na escrita do médico. Tá? Agora, vamos tentar entender. Olha aqui. Por que que quando eu falo dois mil, a Giovanna escreve? Dois zero e ela olha. Eu até vou falar alguma coisa e espero. Aí ela fala assim, tem mais. Quem é esse mais? O um. Aí eu falo, será que o um vem de mil? Um. E ela não dá conta de justificar. Mas por que será que ela colocou um ali? Para ficar maior. Porque o número vinte ela conhece? Tranquilamente. O número vinte ela conhece. E por que que no começo ela pôs um vinte pensando em dois mil? Olha lá oh. Dois mil e treze. Daqui. Começaram em dois mil e doze. Dois mil e doze. O que que é? Vinte e doze. Dois mil e treze. Dois zero. Treze. Dois mil e dezoito. dois zero dezoito o que aquele dois zero no primeiro momento fez com ela? ele é dois mil é dois mil e doze vinte e doze dois mil e treze vinte e treze então naquele momento ela fala esse dois zero aqui na frente vale dois mil quando ela escreve dois zero ela no primeiro momento vai escrever dois mil mas ela conhece o vinte e aí quando ela escreve aquilo, ela fala não é é maior, dois mil é maior se é maior precisa de mais coisa mas precisa de mais coisa, que coisa? não sei não dou conta ainda precisa de mais coisa, ela coloca o um aí eu tento interpretar aquilo e eu vejo que ela não dá conta aí eu falo puxa, olha eu vou escrever o número dois mil para você o número dois mil é difícil naquele momento não adiantava eu falar dois mil e doze tem quatro algarismos não sei o que né ela ainda não se apropriou de todas essas regularidades que a família de dois mil tem quatro algarismos né tá certo? aí eu vou escrever para você dois mil mas na hora que eu escrevo dois mil três mil é fácil quatro mil é fácil cinco mil é fácil sete mil é fácil e aí ela está se apropriando das regularidades tudo bem até aqui tá fazendo a gente por um ponto de interrocação de algumas coisas na nossa cabeça? olha tem alguma coisa que eu posso explorar um pouquinho mais desse jeito né e aquela história a Giovana é bem sabida é bem sabida e o que mostrou para mim né olha a Giovana e olha o Mateus até esse momento quem vocês acham que sabe muito mais? a Giovana a Giovana elas eram de eles eram de professoras diferentes quando a gente chega no final do primeiro ano o Mateus está muito mais afirma da Giovana pela forma de trabalho do professor a Giovana já chegou a saber melhor e a professora desenvolveu só que a professora do Mateus desenvolveu muito mais e aí o Mateus que chegou abaixo ele termina o primeiro ano com um conhecimento muito maior dos números do que a Giovana né e isso leva a gente a pensar também algumas coisas puxa, eu gostaria que as famílias ajudassem se as famílias ajudassem se as crianças avançam muito mais né mas também a gente sempre olhar o trabalho da escola nós no trabalho da escola temos condições de fazer essa criança avançar ah, é de uma família que tem algum problema social não sei o que mas o que eu proporciono na escola possibilita que ele avance se a família ajudasse avançar ia mais mas eu também com criança eu também consigo garantir esse avanço e além de mais que a minha família não vai fazer essas intervenções né exato e aí eu escrevi até uma aprovação também né tipo, sistemática e não vai saber esse processo e essas referências, essas comparações né aquilo que as vezes a gente fala na reunião de pais olha, como é importante na hora que você está, vamos supor que você já está a criança que venha para a escola com algum familiar a pé né olha, como é importante na hora que a gente está caminhando na rua olhar para os números das casas olha para o número da casa e fala, olha, que número é aquele? que número é aquele? se de repente a criança for pegar ônibus olha, vão pegar ônibus qual será que é o número da linha né então a gente também é fazer com que a família perceba com pequenas ações ele pode colaborar com isso né no sábado eu estava numa agência do Banco do Brasil né e tinha uma mãe com um menininho lá que devia ter em torno de cinco anos e aí tá era uma agência um sabão grande a mãe tirou dinheiro e tudo ele falou para a mãe assim é, fica atrás do balcão aí a mãe ficou atrás do balcão e aí ele falou assim funcionário eu vim aqui para pegar o cartão e aí a mãe falou assim ah é e qual o valor que você quer no seu cartão aí ele falou assim dez reais ela falou, ah então tá bom seu cartão tá pronto e tal né e eu estava ali no no sábado também e tinha lá o o armário com os números é é acho que eram quinze armários aí aí eu falei para o menininho assim olha agora que você está com o seu cartão e você pode tirar dinheiro será que a gente sabe quantos caixas eletrônicos tem aqui né para você poder escolher qual caixa que você vai aí ele falou, ah não sei aí ele falou, ah vamos contar quantos caixas eletrônicos tem e aí nós fomos contando um, dois, três ele sabia a sequência numérica e tal ah nove caixas eletrônicos aí eu falei para a mãe olha como é interessante também né quando a gente está em balanças olha ele está propenso a aprender então vamos utilizar o espaço para trabalhar alguma coisa comigo aí eu falei para ele assim olha e sua mãe se a agência estivesse aberta hoje ela ia colocar a bolsa delas no armário dez você mostra para mim qual é o dez? ele falou, ah eu sei o dez é um mil zero então mostra para mim e aí eu peguei a ponteiro quinze e se sua mãe colocasse no quinze? qual dessas portinhas ia ser? ah eu não sei ah então vamos ó estamos vendo aqui os números estão aumentando vamos lá depois do dez quem vem? aí ele falou um onze, doze, treze, quatorze olha o quinze e aí eu falei para ela olha isso que é legal e depois ele falou assim e agora nós estamos indo na biblioteca a gente vai tirar um livro né então você vê né que às vezes a família está ali mas ela não percebe alguma coisa que ela pode explorar com a criança né e como muitas vezes na reunião de pais vale a pena a gente usar esse momento para incentivar que isso aconteça aí eu falei para ela que eu tinha sido professor que eu posso explorar isso e tal né e aí eu conto uma outra experiência que uma vez eu tive eu estava fazendo uma formação e estava no hotel né e estava lá no café da manhã e tinha um casal com dois filhos e uma menina que eu tenho a impressão que ela devia estar na faixa dos sete anos aí eles tomaram o café da manhã e levantaram estavam levantando né para ir embora e a menininha encostou assim na mesa e falou para a mãe assim eu acho que essa mesa tem um metro de altura e a mãe pega e fala para ela assim e isso é conversa com o café da manhã eu quase que levanto eu falei o café da manhã o café da tarde com o moço e com o jantar mas olha a reação de uma a reação de uma aquela mãe tinha que ter né e ela não sabia que escutou nada tudo né aquela mãe tinha que ter aproveitado aquele momento para explorar com essa criança isso né então esses cuidados que a gente pode orientar a família que de repente ela acha que ah, né isso aí é conteúdo de escola tem que aprender na escola não é muitas vezes acontece isso tá então vamos saber o trabalho que eu deixo aqui então olha lá quando as crianças conhecem os nomes dos números elas podem justificar recorrendo não só a quantidade de algarismos mas também a posição que eles ocupam na sequência numérica foi aquilo que a Jovena falou né o 100 o 47 é maior do que o 12 e ela justificou lá naquele momento o 12 vem depois do 11 e o 47 vai demorar total apoio na sequência numérica o Matheus quando eu li os números para ele como ele sabia a sequência numérica ele fala oitenta e tanto é maior que o trinta e tanto porque esse é oitenta ele também está se apoiando na sequência numérica tá então mesmo não conhecendo os nomes eles podem comparar mas quando eles conhecem eles não necessariamente vão falar o primeiro é que manda tanto mais algarismos maior o número essas hipóteses elas vão evoluindo né no processo de aprendizagem tá olha aqui de novo lá no primeiro ano eu vou voltar para o Matheus olha aqui no mesmo mês de maio tá e olha os números que eu vou propor para ele 100 200 300 e 5 407 olha como o tempo todo eu estou pegando números e explorando regularidade né e vamos lá então olha Matheus você conseguiu isso aqui para o só então aqui olha eles vão trabalhar com os algarismos móveis trabalhamos muito com as letras móveis letras móveis são interessantes algarismos móveis são algarismos móveis são super interessantes a criança muda a precisão e pensa lá pensa na quantidade e pode errar pode acertar sem o menor problema você trabalha com o erro de uma forma extremamente natural né então os algarismos móveis são um elemento bastante interessante e aqui o Matheus vai trabalhar com os algarismos móveis agora tá e ele escreveu o 100 o que você pode fazer o 100 o 100 o 100 o 100 o 100 só o 200 o 100 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 Então, dois anos, agora? Agora, começou com o vermelho, depois, o amarelo, né? Sabe de agora, como está escrito? A gente não quer abrir, mas a gente quer abrir. A gente quer abrir. A gente quer abrir. Se, 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 se. E, a gente quer abrir. Música A CIDADE NO BRASIL 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 NEM NEM CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E como é que você chegou no mundo? É fácil, e ele não consegue produzir um registro de como ele pensou. Ele sabe que depois do 99 vem o 100. Então, tem casos que ele vai colocar o resultado e é suficiente que ele coloque o resultado. Porque se você incentiva muito a questão, não, tem que registrar, é obrigado registrar, ele vai para contarnar, e você desestimula as estratégias de calma ambiental. Tirar um, não é óbvio. Outra regularidade interessante para as crianças. Quando tirar um, encontra o anterior, e esse anterior, a gente chama de antecessor. E se fosse o que vem imediatamente à frente, eu chamo de sucessor. Quem é o sucessor de 40? Quem é o antecessor de 90? E muitas vezes a gente só trabalha essa ideia assim, o antecessor dele. E quando eu falo assim, 45 é o antecessor de... 45 é o antecessor de... 45 é o antecessor de... E muitas crianças vão falar 44. Porque você explorou muito, sim. O antecessor é o que vem antes. Está correto. Mas você só formula dessa forma. O antecessor de 20 é. O antecessor de 50 é. O antecessor de 100 é. E quando você põe 95 é o antecessor de... Ele vira falar para o antecessor, ele fala, tem que falar o que vem antes. Mas olha como foi construída a casa. Ela foi construída de outra maneira. Está explorando quem é o antecessor. Mas a construção é outra. E a gente também tem que ter cuidado de não formular sempre da mesma forma. E provocar variações que incendiam a minha família a interpretar e se apropriar daqueles conceitos. Então, vamos ver se a gente identifica alguma coisa que o Mateus faz para poder ler esses números. E está nas cartelas. E aí E aí E aí E aí E aí O que você está fazendo? Ele vai, quando ele vai, ele vai perdido, mesmo não sendo, né, se você fosse pensar no tamanho do número, ele precisava de um monte de dedo, mas ele já estava falando posicional, né, o dedo sem perceber, porque ele vai... Então, olha lá, ele está indo para o dedinho, mas ele não está fazendo a contagem para chegar no número, que a professora falou, ele está no valor posicional, ele não sabe que aquele é o algarismo da unidade de milhar, mas quando ele olha aquele número de quatro algarismos, ele sabe que é da família do mil, puxa, mas é da família do mil e começa por oito. Ele não consegue imediatamente verbalizar que é oito mil. E o que ele faz? Dedinho de mil em mil. Então, essa criança foi muito explorada naqueles quadros, né, e ele olha a quantidade de algarismos, ele sabe a família. Aí, hoje de manhã, uma professora falou assim, ah, mas é legal a criança ficar no dedinho contando? Sem o menor problema. Sem o menor problema, ela está se apropriando daquilo e aquilo é um recurso extremamente correto e válido. Pode ser, pode ser que uma hora ele deixe de usar? Pode ser, pode ser que aí ele chegue no quinto ano que precisa de usar? Pode ser, eu acho que ele não vai chegar, né, mas ele naquele momento ele precisa, depois eu vou ver mais algumas coisinhas. E aí eu coloco, né, uma experiência mínima enquanto alunos, né, eu não lembro de muitas coisas como é que eu aprendi o que eu estava, mas eu lembro que a minha professora, quando ela falava que a gente ia fazer calma e tal, A professora, a professora achava que o terceiro, a terceira série, não sei, ela falava assim, todo mundo com a mão para trás e não pode usar os dedos. E aí, por exemplo, ela dava a conta 4 mais 5 e os dedinhos estavam lá atrás, para ela, nossa, feliz e contente, e para nós ela estava assim. Nossa! Qual é o problema que o dedo está aqui para frente? Puxa, eu vou contar e daqui a pouco eu fiz isso várias vezes, eu vou aprender que 4 mais 5 é 9, ou que 4 mais 4 é 8, mais 1 dá 9, né? Então, é um recurso que naquele momento eu preciso ter, se eu preciso ter, por que não está à disposição, por que não ter a coleção de tampinhas? É aquilo que eu falo. Primeiro ano, eu gostaria de chegar na sala e que a sala tivesse coleção de tampinhas. Você vai fazer um problema ali, tem criança que precisa ter a tampinha. E aí você fala assim, ah, mas ele tem o lápis, e ele pode usar os lápis, mas aí ele vai usar até 30, e ele não tem 30 lápis. Aí ele quer emprestar o lápis da colega, e a colega não quer emprestar o lápis da colega, e aí vai misturar, vai dar aquele rolo, né? Olha, está aqui a coleção de tampinhas, se vocês, olha, a criança, 21, a 10, não tem, é até 5 horas. Até 5 horas, até 5 horas, 10 para 5, deixa o pão em onda para despertar, só para saber, de hora a 5. Estão quase terminando, 20, 20, 20 anos. E a vocês, não foi desvendida que eu sei que vocês estão cansados, não é? Mas olha lá Como é importante Olha, está ali a sanguínea Você precisa dele? Está aqui, usa Daqui a pouco vai lá no ar Mas tem criança que precisa Está aqui Vamos terminar aqui A leitura dessa parte A leitura dessa parte No 42 mil 376 Ele olha Para o número Que fala 42 mil Quando vai Para o 3 Tem 200 e 300 Então Olha, ele tem Aquilo que eu falo A criança enxergar o número como um todo Mas o fato dela enxergar o número como um todo Não significa Que ela não está se apropriando Do valor profissional Ela não sabe Que é o garismo das centenas Que é o garismo das Das dezenas Mas quando ele olha para aquele 3 Ele sabe qual é aquela família do 3 Se ele sabe qual é a família Ele reproduz a recitação 100, 200, 300 42 mil 376 Olha como isso Amarra tudo que a gente Começou E é impressionante No finalzinho de abril Abril do segundo ano E aí É que eu falo Lembra como é que o Mateus Chegou no primeiro ano E olha como o Mateus Está hoje Estava naquele momento O Mateus Final do ano passado Terminou o terceiro mês 2012 2012 Terminou lá o terceiro Tá? Então, às vezes Os números com muitos zeros Dão um pouquinho mais de trabalho Então, aquilo que a senhora Até Galerner fala Que as crianças se apropriam Em muitos novos Mas quando os números Começam a ficar muito grandes Às vezes é mais fácil De ler um número Que não tenha tantos zeros Do que os números Com muitos zeros Às vezes os zeros Vão ali atrapalhando E vejam Ele estava lá lendo números Com cinco algarismos Eu ponho a cartela Do cinco mil Ele sabe Que é da família Do mil Mas ele não consegue Verbalizar Inicialmente Cinco mil Ele usa o dedinho Para fazer a contagem Então, isso aqui É só para a gente ver Por meio desses exemplos Não quero ter que todas as crianças Vão agir assim Mas por meio desses exemplos Como a recitação Ela não garante Mas ela auxilia muito E eu tenho que incentivar Essa recitação Mas eu tenho que incentivar Essa recitação E só isso Não Eu tenho que ter Aqueles quadros numéricos Porque ele recita Um mil Dois mil Três mil Quatro mil Mas ele tem que ver Como é que escreve Como é que escreve dois mil Como é que escreve três mil E aquele quadro numérico Está ali à disposição Para ele poder fazer isso Está certo? Então, o nosso tempo Praticamente Se encerrou A gente tem Aqui uma pesquisa Então, eu gostaria Que vocês respondessem Eu agradeço demais A paciência E quando precisamos tirar o aluno Para ver o que ele está hoje É Sem dúvida alguma Para ser ótimo Eu não tenho mais Porque não agradeço A cara Eu tirei o óculos A cara Deixa eu te ajudar